Finalmente encontrei o Rafa, preciso muito falar com ele Rafa, Rafa, preciso falar com você E desculpa por atrapalhar esse piquenique de vocês, brega Mas enfim, vem aqui comigo Rafa, você vai deixar ela falar assim no nosso piquenique? O que você quer, Sabrina? Fala logo de uma vez, não tenho nada que esconder Ai, tá bom, eu vou em busca da nossa filha Sério? Que você vai procurar a nossa filha? Sim, eu pensei muito no que você tinha me falado, naquelas coisas, tocou meu coração E eu resolvi procurar ela depois desses anos todos Isso vai ser a melhor coisa que você vai fazer agora Mas saiba que eu não te perdoo até agora, de você ter feito isso com a nossa filha Ter abandonado ela só porque eu fui embora, em vez de ter cuidado dela de alguma forma Você não vai vir comigo, não? Procurar a nossa filha? É, é, então eu tô com a Sarah, né? Ah, então essa aí que é a Sarah que você me confundiu com ela Nada a ver? Como assim você me confundiu? Ai, essa aí é muito brega, meu Deus Meninas, parem de brigar, por favor Sarah, eu vou em busca da minha filha e eu espero que você me entenda Você sabe muito bem disso, que eu tenho uma filha Ai, tudo bem, Rafa Vai e volta logo, tô aqui te esperando Vamos, Rafa, você tá demorando muito Ai, eu tô cansada, esse orfanato é muito longe Mas é bem ali em frente E se a gente não encontrar a nossa filha nesse orfanato? A gente vai aonde ela tá Mas e se ela tiver sido adotada? Eu vou encontrar ela de qualquer forma, eu quero a minha filha pra mim Eu acho que isso não vai dar certo, isso é errado fazer Tô nem aí, eu quero a minha filha, vamos É aqui, chegamos Trindom Oi, sejam bem-vindos ao Orfanato Cristal Pode entrar, por favor Ah, obrigada Pode se sentar Não, prefiro ficar em pé mesmo Ela tá nervosa Ah, vocês vieram adotar uma criança? Tem várias aqui querendo um papai e uma mamãe Elas vão ficar muito felizes É, então, a gente não veio adotar ninguém Como assim, não? Vocês vieram no orfanato e não veio adotar ninguém? Eu estou procurando uma filha minha que eu abandonei Acho que uns três anos atrás Você que deixou a criança na porta do orfanato? Sim, fui eu Então eu vou chamar a diretora, só um instante Não acredito que foi essa mãe louca querendo a filha de volta Falando sozinha, é? Ah, diretora, você não vai acreditar o que tá acontecendo ali fora O que? Me conta, me conta Sabe aquela menininha que foi deixada na porta do orfanato? Hum, sei, a Júlia, não é? Isso A mãe e o pai tá aí na porta querendo ver a filha Claro que não A filha já foi adotada Agora eles não tem mais filha Quem mandou eles abandonar, não é mesmo? Verdade Eu vou falar isso pra eles Então, a filha de vocês já foram adotadas Então vocês já podem ir embora Ou senão vocês podem dar alguma olhadinha nas crianças que estão ali Não, eu quero a minha filha Ela já foi adotada Quem são os pais que adotou ela? Eu quero falar com a diretora desse orfanato Tudo bem Só um momento Diretora A moça tá muito alterada e quer falar muito com você Ai, tudo bem, manda entrar Bom dia, diretora Meu nome é Sara Sara? Ai, desculpa Meu nome é Sabrina Hum, e o que você quer? Eu abandonei a minha filha aqui E eu quero ela de volta Não tem como Claro que tem como É só você olhar o endereço dos pais que levaram ela Infelizmente isso não é possível Mas eu quero a minha filha Não tem como Eu já disse Um bom dia e obrigada Volte sempre Com licença, eu vou ali e já volto Eu falei pra você, Sabrina Mas você é teimosa Mas eu quero a minha filha Quer saber? Tá vendo aqueles papéis ali na mesa dela? Tô Eu vou pegar e vamos sair correndo Vai que lá tá o endereço Não faz isso Vou fazer